O ano passado tive a ideia de escrever um livro junto com outros autores, em que fiz o convite aos 5 autores que cá estão. Tive a sorte de terem todos aceito, para juntos escrevermos um livro em que abordássemos as principais ferramentas de marketing digital para alguém que queira começar um negócio ou que queira vender mais online ou começar a vender online. São essas a parte do website, SEO, Google Ads, redes sociais, email marketing e depois a parte de medição de retorno. Então basicamente foi isso. Fiz-lhes o convite, aceitaram e hoje cá estamos para o lançamento do livro. Eu escrevo sobre redes sociais, ou seja, tanto a parte de criação e gestão de páginas e de conteúdos, como também a parte de anúncios em redes sociais, ou seja, social media ads. Eu fiz a parte do Google Ads, ou seja, vou falar de todas as vantagens que nós temos em anunciar com a Google. Então incendiou mais na parte de pesquisa, mas é basicamente tudo aquilo que existe para anunciar em Google e para vocês conseguirem o melhor resultado possível, inclusive cada 60 mqv, qual é que é o resultado que traz. Este livro tem um propósito muito concreto, que é ajudar pequenos negócios, microempresas, pequenas e médias empresas, a poderem utilizar várias ferramentas de marketing digital e com isso potenciarem os seus serviços, os seus negócios através deste livro, que pretende ser muito prático, com indicações que podem aplicar no dia-a-dia, mesmo que não tenham conhecimento. Dá indicações também sobre conceitos que devem ser integrizados a nível de marketing digital especificamente. Mesmo para quem não tem experiência a nível de marketing de uma forma geral, a nível de fundamentos, há também uma parte que inicia as pessoas a interiorizarem aspectos que são fundamentais para poderem aplicarem essas ferramentas na sua atividade e nos seus negócios. O meu capítulo é sobre SEO, a otimização para motores de busca. É um processo que envolve, entre outras coisas, a otimização de sites, a parte de análise de palavras-chave, de marketing de conteúdo e, principalmente, a parte mais importante de tudo é entender o que é que as pessoas pesquisam e como é que elas pesquisam para que, quando construímos ou produzimos conteúdo, possamos escrever sobre coisas que as pessoas realmente pesquisam. É um capítulo bastante técnico, mas que acredito pode ser uma grande mais-valia para qualquer empresa. O meu capítulo 5 de email marketing, eu escrevi sobre email marketing, porque realmente é uma ferramenta extremamente importante para ser trabalhada pelas empresas em parte da criação de bases de dados e depois de comunicação direta com os clientes e potenciais clientes. A secção que me ficou incumbida foi a área de site e landing pages. Ou seja, no fundo, explicar as várias ações na construção do site, como é que se fazem páginas de e-commerce, quais são as regras de clareza e atenção quando estamos a pensar na área de tecnologia e, de uma forma geral, acho que é isso. Tchau. Tchau.